E às vezes esse é o jeito de ganhar o jogo, né? É, esse é o Smiley e o primeiro é o Titãzada. Eu sempre preferi o Titãzada. A Jinx que usa o Speed pra fazer spacing, né? E a Jinx que usa o Speed pra meter o pé. Pior que teve isso aí, de novo vou usar o Titãzada de exemplo. Nesse último jogo da melhor de 5 da Pain vs Cade, cada inhib, cada objetivo, cada torre que ele pegava, ele usava pra ser o fã pra andar pra frente. Isso é bem foda, né? Pensa o Padreão. Pensa aí, família. Ele gosta. Hoje aí a gente vim de padre aqui. E padre de Andy em homenagem a... Aí eu vejo a gente. Eu vejo a gente que eu vejo a todos os problemas que eles tiveram no jogo, não todos eles, talvez, mas... Alguns deles, como é que ele é, e o Raul foi abandonado por DK, e o Lee Sin foi abandonado por Jinx. Ah... Então ele vai para Vi. Foi Vi o First Pick? Foi Vi o First Pick? Nossa, essa... É... Já foi, né? Tirou a Vi do Canyon. Travou ali a parada, sério? É, travou. Mano, eu deixaria essa Vi do Canyon aí jogar de novo, meu nome. Pode... Pode pegar. É, não entendi. É sua. Esse cara com medo da Vi, pô. É Zery, mano? Zery do Pace? Rumble! Não é muito legal contra a Vi, mas tipo, pô, Zery do Pace, mano. Esse Rumble é flex, sup até o final do jogo, tá? Até o final do draft ali. Sim. Ó, Jax Young, we like that. É. Ele gosta de estar na rade desse Jax Young. Ai, Dudão. Cara, pior que eu... O tsunami dele. Eu gosto da pressão que ele tem. Nossa, Draven, Draven contra a Luz. Draven. Draven Rumble, fechou já a bot lane, né? Draven Rumble. Ah, esse Draven Rumble pode ser duro, hein, mano? Pode matar, beleza. Mas se não matar, depois fica uma merda, mano, com Draven jogar. Contra a Vi, né? Ele só tomou ult da Vi e da Nami. Qual a chance de ser um jogo com bastantes abates aqui, mano? Porque tá com muita trocação, né? Muito early game, velho. Mano, tem um bait que todo mundo acha que Draven, quando tem Draven nos jogos, vai rolar muita kill, muita fight. Só que é o contrário, mano. Draven, normalmente, é pouca kill. Ele não arrisca. Ele não arrisca. O time também tem medo, né? De morrer do Draven. Exatamente. E o Draven joga muito... Muito certinho, muito disciplinado, porque senão ele perde a passiva. Eu vejo um Draven, eu tenho vontade de matar ele, mano. Afundar a cabeça dele. É muito estranho, tipo, Kindred. Todo mundo acha que Kindred vai rolar pouca kill, porque ela ulta e salva. Mas é totalmente o contrário. Ela ulta, todo mundo quer ficar dentro do ult, aí todo mundo fica miado, quando sai, todo mundo morre, mano. Morre oito na partida. Olha lá, os caras já sabem que o Rumble é suporte. Mas não sei se... Com o Azir aqui agora, do Chovey. Não é muito difícil ser Lucianami nesse jogo aqui, não. Acho que depende, né, do resto do jogo. O Chovey é legal. Por enquanto, tá de boa pra ser Lucianami. Vai ser a Azir do Chovey de novo? A Lene pode ser dura, mas a fight é de boa. O Jace é 100% do King, não? Não percebeu o Chovey. Ah, não conseguiu o Chovey. É. Ele já jogou, não? Jogou dois de Jace nesse split. Duas vitórias. Mas eles são muito vitoriosos, né? Vitória por vitória, não dá pra... Ah, e também ganhou da Brian. Ganhou da DK e da Brian. Ó, os caras ali no chat perguntou. Não vai ter Cabeça Vermelha hoje? Guys, a gente não pode abrir Cabeça Vermelha hoje no YouTube na LCK. Mas como a gente vai assistir LPL hoje também, não sei se a gente vai abrir. Vai abrir, produção? É, quando acabar essa série e depois ficar só a LPL, a gente consegue abrir. E a série da LPL é as sete, certo? É, as sete. Se tiver rolando as duas, qual que a gente vai preferir ver? A LCK primeiro, né? LCK, né? Terminar a LCK? LCK, pelo amor de Deus. É, eu não sei como é que tá sendo essa série, tá ligado? Eu não vi o primeiro jogo, então... E se for rolar um estompisaço, aí eu não sei. Ô, Tristana Midi. Caraca, o Rumble dá match no Dana P aqui do time. Legal. Então vocês acham que vai ser jogo pra poucos abates? Joguinho mais lento, mais controlado. Eu acho que vai ser porradaria, mano. Não sei porquê. É, mano, o JCP aqui ia ser... Eles podem ficar com um pouco DPS até, né? Aí só o LUTO DRAGE, hein? Mano, eu gostei da comp da DK, tá? Gostei também. Esse vai-ari aí pra matar Jayce, side, matar Tristana. E é uma comp sem nenhum CC, mano. Não tem nenhum CC no time da... Da Gengi. O Lucid é um cara que... Ele tenta, ele não tem medo de errar, né? Então... Acho que a vai-ari dele vai ser boa, cara. Toda ult dele vai ser uma kill. A parada que a compa da Gengi tem muito dano, né? É. E lane face forte, né? Eles... Eles ganham, né? Em teoria, as três lanes. E o negócio que eu gosto muito de Tristana contra a Ary é que a Tristana pune muito move, né? Tipo, a Ary não pode ficar se mexendo pra dar... Gancar top, gancar bote, porque senão cai a turma do mid. E aí... A Tristana prende muito a Ary no mid. Isso é bom. Interessante. Ah, a DK já... Pode falar, é... Não, acho que a parada da comp da DK é que eles não podem deixar o gol de abrir muito, né? Porque essa comp deles só vai pra frente. Se eles ficarem sendo sufocados, é meio difícil demais jogar. Agora já tem essa visão, né? Tipo, assim, se eles ficarem sendo sufocados, eles não podem ficar dando engage com a Vay, né? Sim. A Vay vai entrar e morrer. A Vay vai entrar de qualquer jeito, então tá lascado. Mas realmente a comp da Gengi é bem difícil de executar, tá, guys? Sem engage e tal. É que a Gengi, eles estão forçando no estilo de jogo de side, né? O pior que é mesmo, acho que deve ter uns, sei lá, uns quatro times no mundo aí no máximo que dá pra imaginar ganhando com essa comp da Gengi. É, essa comp, você tem que ser melhor que os caras, tá ligado? Uma comp bem... Uma janela bem estreita, mano. Cara, dá até um jogar com essa comp. E Leite Invade? Leite Invade contra Vay de novo, guys. Leite Invade contra Vay de novo, guys. Pulou? Toma, toma. Nem chega, nem dá o Lúcio sempre. Nossa, Chove se lascou. As pezinhas, tá suave? Isso é bom aqui de fazer a jungle se dividida, né? É, third side, que aí o Lucianami tem que jogar com muito medo. É, isso aconteceu no primeiro jogo também e o Lucid conseguiu divear a bot level 2 ainda. Não sei se o Canyon vai tentar esse dive, provavelmente vai, né? Acho que tem que abusar desse early game do Jax. Eu acho isso muito forte com Renata também, né? Quando tem Renata. Nossa, o dive com Renata é a coisa mais... Nossa, acabei de ver uma coisa que eu não tinha reparado. Lê o Nick do Lucian. É, te falei, Luzudão. Amy de Lucian. Meu Deus do céu, cara. Ele é ruim? Porra, não sou eu, mano. Vixi. Pois sou eu. Caralho. Ih, roubou. Nossa, não pegou level 3. Caramba. Mas dá pra dar... Eu acho que dá pra dar igual, eu acho. É só roubar um... um XPzinho. Ele não tem o quê, né? Não, ele vai roubar XP da Wave. Ah, nem precisa, ele se quer. O problema mesmo é que eu sou os statuses level 3. Ele pega agora. Vai pegar agora. Pegou. Não pegou, não pegou. Nossa, ele perdeu... Ele perdeu o XP, essa mula. Tem que pegar o Wave junto agora. É, o Lucid jogou melhor que o Canyon no jogo passado em relação a isso, porque... Ó, vamos ver. Aqui não tá sem E, sem Flash. A Dame tá level 1. Nossa, o Rumble fala muito aqui, hein. Nossa. Toma. Nossa, foi três Flash. Acabou o bot, hein. Tem ninguém pra dar um TPzinho, mano. Ó, o Lucid por cima. Ai, o Lens. Nossa. Que socaço, gente. Ai, o Lucid perdeu muito com isso. Deixa eu ver que eu deixo uma pra trás ou eu tô louco? Deu. Tá chutado. E o Chove não pula na cabeça dele. Mano, o Chove tem essa Tristana, tá? É. Caralho, ele é muito bom de Tristana, velho. Pior que é, velho. O segundo jogo do... O nome dele tá diferente, já. Não, o segundo jogo dele na... Nossa, o Daniel, que craque. Foi de Tristana. Foi que eu tô T1, mano. Caralho, ele foguetou T1, velho. É, pior que é mesmo. Não, ele é bom de Tristana, velho. Ele é muito bom mecanicamente, né? Então, ele pega uns piques desse, velho. Ele joga bem de boa ali. Eu gosto dessa agressividade aí, mano. De passar a wave e fightar e trocar flash com a Nami. Isso é muito bom, velho. Tipo, acho que quando tá numa situação, assim... Instável, onde todo mundo tá miado e todo mundo tá sem flash, é muito bom pro Draven, porque... Qualquer coisa... Qualquer coisa vira uma kill, tá ligado? Ó, o Canyon... Nossa, o que o Canyon tendo na própria galinha? Olha pra ele ir na galinha do cara? Vai, nas duas, filho. Não, ele tem que dar B ainda. Vencendo esse pilantra, ele vai pegar, sei lá, golem e dar B, tá ligado? O jogo vai ficar muito lento. Vai fazer sim, não, vai dar B ainda. Só deu B, é só. Vamos tentar estacar a Drake, a Dig. Cara, ele precisava dessa larva também. Ele tem Tristan e Jayce, mano. É, vai ficar bem ok para ele. Ah, que trabalho. Eu acho que com o bot assim, ele quer estacar a Drake, né? É. Ele quer tudo, né? Ele meio que precisa de tudo. Nossa, olha o CS do Draven. É, aquele freeze no bot lá, deu uma causada. E aí, o Canyon vai fazer Drake ou vai derivar a bot? É Drake, né? A Vaille já tá lá, né, mano? E o Gaga tem que ver. A Vaille fez só dois lados. Pô, vou falar um negócio pra vocês, sem sacanagem. Se não fosse a G&G, eu ia gostar muito mais da comp da esquerda, velho. Sim, 100%. Caralho, mano. Sério, tô sentindo que tem um relógio ticando na cabeça do time da direita, mano. A teamfight deles é muito lixo, velho. Muito lixo. Muito, muito, muito. O engage dos caras é o Jax. É. O engage dos caras é o Jax. Tipo, o range que eles têm a mais com o Tristano e Jace é cortado muito fácil com Vaille, Ari e Gragas. O Lucien aqui joga, tipo, muito free. Se é um Lucien bom mesmo, pô, ele joga free, não tem nada. Nada que pare ele. É, a única coisa que ele tem que cuidar é o E do Jax, né? É. Então, eu acho que a parada é que se tiver uma fight no terceiro Drake, assim, mais ou menos, a Jax vai estar dois caras na frente, três caras na frente. É, e eles ainda pegaram esse Drake agora, conseguem guivar as grandes fights, podem ficar jogando só por pressão side. Ó, Chovy, toma, toma. Vai te ter o pé, Showmaker. E o Lucien tá pro top, mano. Tem uma larvinha lá que ele deixou. Pô, se ele aparecer no top, acabou o bot aqui, mano. Não pode fazer isso de jeito nenhum. Então, tomou o fast-pongue. Nossa, que porra de play-ass. Matou. Matou. Nossa, mas aqui acabou. É, vão dar kill pro Draven. É, então. Ah, o Bravo pegou. Que on-não. Tá de boa, tá de boa. O Lucien não joga mais. Acabou o jogo dele. Nossa, meu Deus, olha o... Coitado do Emy. Coitadada, né? Guys, acabou. Porque, tipo assim, a Vai tem ult agora, mano. É, tem que matar o Draven, né? Tá ligado? Esse ult aí já tem nome. Tem nome CPF. Aham. Tem tudo, filho. É RG. Isso é verdade. E todos os titulares se chamam Draven. Quando, mano, eu tava mostrando no draft que se o cara pegou o Draven, a Vai já tá alocada. Foi a primeira coisa que eu pensei. Pensei, mano, se esse level 6 não for no Draven, eu sou uma geladeira, mano. Tipo, pra mim, a Vai já tinha que dar recalhe e tá indo bot. Mano, ele entriscou na Wave, toma. Ó, o cara mandou ali. O Kim tá viciado em range de top, é uma impressão minha. Então, ele, como até o Ranger falou, ele é muito... ele sempre foi muito jogador. O Carey sempre jogou de range. Só que nessa G&G, eu sinto que ele tá jogando bastante de melee, mano. De tanque, assim. Nossa, ele jogou muito de caçante, velho. Caçante, o D. É. Até mal fight ele joga, às vezes. E ele joga bem, mano. Ele acabou com os eu de caçante, velho. Caçante contra Jace. Toma, assurda. O que você tá fazendo aí, meu filho? Eu sou louco ou o Lucid é melhor que o Canyon, mano? Nossa, muito louco. Divai, ele é. Muito louco. É, Divai. É que você não viu o primeiro jogo. Divai, ele é 100%, é. Você não viu o primeiro jogo. Ah, o G&G, ele é bom. É que eu não sei se um jogo ruim define a Wave. Não, quem não joga Divai, pô. Quem não é ruim Divai, tem vários jogos ruins Divai. Eu tava falando, ele tem 40% de um rei Divai na carreira dele. Nenhum boneco dele tem 40%, sacou? Quer dizer, ele só tem 60, 70, a Vaia é 40. Tanto que ele nem jogava Divai direito. Ele joga muito pouco, velho. E Vai era importante no meta, mano. Ah, acharam Vai. Vai vai muito contra o estilo do Canyon. Ih, tá beitando o LeRands, hein? Nossa, flechou, mano. Nossa, o Canyon jogou muito. Kill pro Draven. No, o Canyon jogou um. É, o Canyon é melhor que o Canyon nunca, mas Divai pode até ser. Mas no geral, velho. Nossa, o bot aqui foi, guys. Tem centinhos de gold. É que assim, pelo menos o Lucian fechou a stat, que eu acho que ele vai conseguir estabilizar um pouco o jogo. Vou clinar o Amy. Legal essa clicada na passiva do Draven ali pra mostrar aí pra galera. Pô, mano. Falou pra tua cash aí. Às vezes você vê lá também. Ó, 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 ó. Como que o Amy não... Não reage, né? Nossa, que play bonita, velho. O Canyon tá jogando bem, mano. Dois playzinhas dele, redondinhas de gragas. Graguinhas AP. Mano, cara, que buildzinha greedy dele, hein? O Le Hens vai solar, porque ele tá sem flecha. Solado pelo suporte, velho. Nossa, sim. Ah, vai tá chegando, filho. Não tem o que fazer, não. Como você ser. Ó, o Shoemaker, ok, Shoemaker. Vem girando a área. Ok. Muitos abates. Vamos poder cair, sim. O Gold tá even, mano. Tá even, é. Oh, meu Deus. Com o Draven desse tamanho, velho. É, por causa do top aqui, o Jace, ele é um a menos. O que o Lucian foi... Espancado aqui, o Jace também foi, guys. Drink pra gente, velho. Nossa, mas o King, ele tá... Seraph já, cara, ao invés de fazer um Roa. Então, tem gente fazendo isso. Roa de segundo item, ele vai fazer Roa ainda. Uhum. Será? Mas você tem que ser também de destacar a Roa com 30 minutos de jogo. Cara, eu não sei porquê, mas eu já vi alguns fazendo isso, tá ligado? É que assim, eu também acho errado. Ontem teve isso. Acho que foi na Lec, mano. É que assim, também, tem um esquema que é o Roa... Toma ult. E toma solado. Nossa! Toma solado. É isso. Nossa, que humilhada, mano. Sai do fake, Gregolândia. Caralho! Mano, caralho, parecia que ele tinha muito controle do que ele tava fazendo, mano. Não, ele é... Ele deu um flash bem, ele olhou pro lado e falou assim... É, tu mesmo, vem. Fez parecer fácil, cara. Nossa! Mais uma kill pro P. Dá um Ezinho, rouba kill, Gragas. Ah, que isso. Rouba kill, pô. Pô, o cara deu TP pra assistir a kill e dar B, mano. Eu roubaria essa kill aí, pô. Pô, ele é o Gragas, hein. Tá doido, eu pego essa kill aí dez vezes, mano. Posso falar uma coisa ou você vai me taxar de lucro? Pode, pode. Eu sou maluco de achar que... Que vai da DK? É. Esse jogo aqui. Tá com cara, meu irmão. Mano, eu sou maluco. Não, eu sou maluco. O Tiogo tá fraco, tá? Só o Draven não é suficiente pra carregar o jogo, né? Olha o Lucian chegando ali. É que é muito fácil você neutralizar um cara, mano, aqui. Tipo, o Jace já é um a menos. Então, pensa, só tem a Tristana. Pô, mas aí... Aí nada a ver, né? Aí nada a ver, aí nada a ver. Olha o dano do Gragas. Nossa, eu te ouvi bugar a bolha. Eu acho que o jogo tá mais fácil pra DK, só que a Gen.D. é um time que não erra muito, né? Não, é um... Mano, tá ligado? Torcer contra a Gen.D. Normalmente é muito difícil, velho. É duro, é duro. É duro, mano. Mas eles são... Esse play foi facinho aí, ó. Ó, ó, olhou pro ladinho. Pô, o que é isso? Ele sabia muito o que ele tava fazendo, velho. Ah, mano. Ele fez para ser fácil. Até a barrigadinha pra trás, filho. É, o Flash Q pareceu meio trollzinho, né? Ah, ele não vai fazer erro, ó, guys. Ele tá fazendo outra coisa ali. Lich Bane? Chama Sombria? Cara, Foco do Horizonte, tudo é bom. Pô, pior que a pesão full AP nesse Gragas, nesse jogo, é bom. Isso não é Chama Sombria, não? Dá pra fazer tudo. Isso faz tudo, mano. Faz Chama Sombria, Foco do Horizonte. Abadão, o que ele quiser fazer, ele faz. Faz Lich Bane, é excelente pra Gragas também. Ah, tá sim, é, Lich Bane. Isso daí faz Protobelt também, se eu não me engano. Chama Sombria me parece bem bom nesse jogo aqui, porque os caras já vão estar um pouco chancados no Lute da Vaio e da Nami. Cara, Gragas sem cooldown é podre. Eu acho que não vale muito a pena você fazer Chama de Segundo, não. Você precisa de mais cooldown. Então, eu acredito que seja... Será que é um Foco pra ele estar de longe? Ou Foco, ou... Lich Bane mesmo. O Chama Sombria é muito bom. Ih, o Lucid pegou ali. Ih, roubou. Caralho, o Kenyon tá sendo exposto pelo Lucid. Tem onde tá, e vem girando, tá? Ih, pra ele pegar ali. E vem girando, ah, ele tá. E aí, show? Fala, meu Maker. Olha o Kenyon, olha o Kenyon sendo exposto. Isso. Mano, que isso. Eu falei, mano. Eu falei. Mano. Tá estranho, hein? Tá estranho, galera. Tá estranho, mano. Cara, eles perderam... Eles perderam um objetivo sem o Gragas estar nesse objetivo, tá? Ô... Tá estranho. Galera, repito, repito. E eu estou nessa lancha. Eu estou nessa lancha. Eu sou o capitão desse barco. Ah, eu tô também. Aqui eu torci pra DK, mano. Eles merecem um joguinho, mano. Ai, que passinho lindo. Que passinho lindo do Pace, mano. Ih, morreu. Tá sem flash, tá sem flash. Nossa. Então, eles perderam o objetivo e perderam a fight com o Gragas do outro lado do mapa, né? Porque o Gravel não participou. Foi estranho, hein? Meu maior medo não é... Meu medo não é o Draven. Não é a Tristana. Não é o Jax. Meu medo é o Lucian. Tá. Justo. Aí o que você falou, é um jogo fácil. Então, até um jogador que não é muito bom de Lucian... Não tem threat, cara. Ele só precisa se preocupar, literalmente, com o Jax. O Jax gastou ele na fight. Ele tá ali pra fazer o que ele quiser, mano. Ele tem exausto pra Tristana... Mano... Tá um jogo muito fácil pra Lucian aqui, velho. Foda que ele tá com essa skin ruim, né? Calma, meu Showmaker. Nossa, que charme lindo! Ô, o Showmaker tá no Prime, mano. Ele só continua atingindo tudo. Guys. Aqui foi, hein? E lembrando aí, quem falou que não ia ser muitas kills... Muitas kills. Muitas kills, muitas kills. Caralho, mano. Mas o jogo aqui... Quando tem Draven tem muita kill, né, Dudão? Bem que você fez essa análise. Eu falei, mano. Não, mas é que... Pô, o Draven nem morreu. Tá bonitinho no bot. Caralho, top, mano. Caralho, velho. Caralho, top. Teve muita kill, mano. Ah, mano, o bot teve muita kill também, pô. Teve... Não, teve... 7, mano. A quantidade de disruptions que está disponível é incrível. E Gen.G, como eles fazem, está tomando um monte de golpes. Estão em uma posição onde o Chovy vai ser um menino nas linhas. Eu não consigo ver a Gen.G ganhando esse jogo mais porque eles não têm larvinha também, mano. Então, assim, o trabalho da Tristana está muito dificultado, velho. Muito mesmo. Olha o charme do Showmaker. Que coisa linda, mano. Caramba. Dois itens Lúcia, dois itens Draven. E aí, mano, qual que é esse item do... Do Gragas, ele te vem, né? É ele te vem mesmo? Aham. Faz com Shin, esse alternador Hextech e essa Whispy. Pega o nome em português dessa Adder Whispy? Não sei nem qual que é esse nome em inglês. É a... Nossa, ele fez o ápice da tempestade. Que tá abufado, né? Não, é legal nesse jogo aqui, tá de boa. Não, é legal, é um item... É um item bom, é um item bom nesse jogo. É, porque, tipo assim, é muito fácil ele dar a porcentagem de dano. E ele dá. Olha o Showmaker. Showmaker, você vai fazer uma feliz... Deu charme no CC da Vaz, suave, adulto. Coisa linda, coisa linda. Sem arriscar. Botou um pouco de carinho nessa área, né? E o Tchouf trabalhando, finalmente. E eles tão trabalhando em torre, mano. Pegaram a do top, pegaram a do bot. Pegaram o chunkzinho na do mid. Ah, eles já viram o mid também, isso é muito bom. E o... Pena torre. E essa build do Pace aí, tá aprovada ou não? Ah, é boa. Pra mim, é melhor que a do Netuno, mano. A do Netuno eu detestei, velho. Cara, a do Netuno, antigamente, usavam bastante. Só que eu sinto que ele tinha que ter feito o Dominique mais cedo naqueles jogos. Eu não gosto daquele céu dividido, não. É, então, céu dividido pra Draven. E tinha mais uma coisa estranha. Eu não lembro o que que era. Era letalidade. É full letalidade e céu dividido, não era? É. Nossa, mano. Credo. A full letalidade é de boa, mas céu dividido eu não gosto não. Mano, eu falei. Draven pra mim tem que ser aquele Draven que ele dá um hit e mata uma pessoa, velho. Pra mim, ele tem que ter essência, ele tem que ter coletor. Ele tem que ter infinite, ele tem que ter canhão, ele tem que ter LW. Então, essa build de céu dividido, na teoria, é pra ser um hit, né? Porque o céu dividido meio que crita. Essa era, na teoria. A letalidade, tipo, faz ser true damage. É, faz ser um dano muito mais, né? Sem arradura, mas na prática não é assim, mano. Na prática o dano reduz muito. A Dominic, a Dominic faz muita falta. Sabe o que eu gosto do Draven? Por exemplo, agora se tivesse um tanquezinho na DK, ele vai lançar uma Dominic agora, de coletor e Dominic. Aí, mano, a arma do cara parece que não existe. Não existe, sim. Porque é, tipo, a arma da Dominic e um pouquinho de letalidade da coletora quebrando o resto do sogro. Tipo, letalidade, quando você compra com apresentação em porcentagem, fica muito quebrado, velho. Porque primeiro vai a porcentagem e depois a letalidade, guys, pra quem não sabe. Então, por exemplo, o cara tem 100 de armadura. Você tem a Dominic que te dá 35%, né? Ele desconta esses 35% e depois entra a letalidade. Então, tipo, parece que a letalidade começa a valer muito mais, né? É. A Dominic faz a letalidade valer muito mais. Vocês já comentaram a botinha do Amy já? Não. Adulta, mano. 4AD. Adulta, tá certo? Reduz muito o dano do Poke e do Jace. O Milon gosta. É, gosta também. O Rumble suporte agora meio que é muito fraco também, tá? É, não tem setup pra ele, pô. Não tem nenhum CC pra ele. Eu sou referente de Rumble sem setup. O Rumble tem que ter Vai, tem que ter Nautilus, Alistar, Hell. Esse Rumble tá muito zoado. O Rumble e Hell é o Dream. Mano, a gente comentou no início do jogo, cara. Essa comp aqui, ela tem que ganhar as 3 lanes, mano. E, tipo, a gente tem qualidade... Ninguém ganhou esse game, esse Papa DK. É. A gente tem essa qualidade, tá ligado? Só que topam o gap, mano. Por exemplo, eu sinto que essa comp faz muito mais sentido na T1. Que tem um top, é... Que o Zeus vai amassar muito o top, o Keller vai amassar muito o bot. O Canyon ficou louco. Ah, porque eu tenho lutado o Lucid. Eu não quero, vai fazer drag. Eu posso falar, o Lucid, ele tá dando um gap no Canyon nesses dois primeiros jogos bem legal, tá? Eu sou muito mais o game do Lucid do que do Canyon. É, o estilão do Canyon é esse aí, velho. Não, eu não sei. Talvez, durante os últimos jogos... E, você sabe, admito, nós tivemos o Jack's Jungle... Não, não, não. Falaram ali no chat que o Gragas ganha do Jace top. É mesmo? É, é counter, é. É? Que me parece que nos primeiros levels, tipo, é mais fácil pro Jace, tá ligado? Depois fica complicado, depois do 6, pá. É, é normal. O Dora também lembra quando o Zeus... É normal, o Jace, ele ganha level 1, 2, 3... Só que, assim, o Gragas, ele tem muito sustain. E a partir, assim, de que ele pega o primeiro recalzinho, o Gragas já começa a virar match, tá ligado? Entendi. Não dá pra bater mid aqui não, né? Nossa, era a chance da Jindy pegar mid. Nossa, a Jindy sem ter levado essa toa e do mid, eles estão muito chumbados. Não, esse Jace blind aí foi loucura, velho. Não faz sentido. Cara, se o Amy fosse um pouquinho melhor de Lucien, esse jogo ia estar bizarro. Eu acho que a Jindy se perdeu nesse draft aí. Na minha opinião. Cadê o ult do Lucien ali? É, então, cadê o Amy jogando? O Amy tá lá atrás, tá? Ó, o Showmaker flechou! Ele flechou! Flechei! E o bom é que a DK, ela não precisa forçar nada, eles não precisam fazer Baron agora. Eles vão só escalar e ganhar o jogo. A vontade que falta no Amy sobra no Showmaker, né? Sim, isso é verdade. Caralho, o Showmaker que é... Opa! Bom! Bom boot ali, pra não tomar o linguijinho. E o que é linguiça, ele tá buffando as pessoas certo na hora certa, mano. Tipo, ele não tá buffando o Lucien toda hora, que nem as Nami fazem. Ele buffa o Gragas, ele buffa a Ari também. É, a Ari é roubada com o buff da Nami, mano. É, a Ari e Nami é bem da hora. Sim, ganha muito buff speed, mano. Mano, a build do Lucid também tá muito boa, o Eriket, comparado a do Kane e o Divino no ano passado, né? É, também prefiro muito mais. Não sei do céu dividido, eu acho que ele poderia ter ido pra... O time dele tem muito dano já. Mas ele não rushou o céu dividido, não? Não vi, mas ele podia fazer Black Livre e Frozen Heart, ia ser muito foda. Frozen Heart era muito bom, né? Vai ser legal mesmo. Cara, eu quero ver mais Manopla nas vais. Frozen Heart é muito bom. Manopla e Frozen Heart, imagina essa build aqui. É, contra muito AD, eu acho Manopla muito adulto em muitos junglers, cara. Ele ia poder meter o louco se ele tivesse com essa build. Ele ia poder meter o louco, velho. Tem uns Volibear de Angle que tá aparecendo também, que tem jogo que é pra Manopla. O pessoal só faz a build normal, céu dividido e... Nossa, os Voli de céu dividido, eu sou hater, velho. Eles fazem céu dividido e... E tem aquele de correr que dá armadura também, sabe? Coraça. Vale muito mais a pena você mandar uma Manoplinha. Também prefiro, porque chega no ponto do jogo lá, tá o Voli... Um céu dividido e metade do outro item, um AD com três itens. Isso, a derretir. Aqui é Baron, hein? É Baron, é Baron, é Baron. Calma que vai ter fight. Ah, cara, o Lucid vai morrer. O Lucid ficou. É. Um por um. Confusão, hein? Cara, ele tá muito squishy, o Lucid, cara. Os caras tão fode, não era pra ele tá squishy assim, não. Ah, tá tranquilo. Ele podia até mandar uma proteção. O Shomaker, o Shomaker vai pegar o Chouvin. Pegou, pegou, pegou. Ai, bom flex. Será que ele pulou pra frente? Ué. E aí? E aí? Tem ult da Nami, não, hein? Pô, eles continuam o Chase e o Gragas chegando. Voltou o ult do Shomaker. O King tá num bom flanco aí, mano. E aí vem o Shomaker, mas... Ah, errou. Pior que com a Nami bufando, é facinho acentar o Charme, né? Tipo, no teu RW, tu já dá os lowzinhos necessários pra dar o Charme. Ou, adulto, esse Samo Mortis do B, cês acham? Sim, com certeza. Cara, ele tá forte, hein, mano? Ele tá quase quatro itens, velho. Muito dano mágico, né, do time da DK. Teuvi morreu o que é. Teuvi morreu, Teuvi morreu. E leva a torre? Puta! Shutdown, né? Shutdown pro Showmaker. Cara, o Showmaker vai ter zonas. Mas o Joey não pegou o Gulls da torre, pegou? O local não. O local pegou? Acho que não pegou, acho que não pegou. Ele morreu depois, eu não sei se vai pra ele. É porque ele bateu... Não apareceu que ele bateu na torre ali, ó. Tá, entendi. Não sei, eu não sei. Pegou, gente? Puxou o VAR. Só parece que o Minion levou a torre. Vou puxar o VAR aqui pra nós. Mano, vamos tratar esse Baron sem útil da Vibe. Carinha do roubo, hein, mano? Carinha do roubo pra deixar todo mundo triste. Cara, a gente não precisa. Mano, eu falo pra vocês, aqui é a cara do roubo. Será o Lucid não perdeu um smite na série, velho? Não vai ser agora que ele vai perder. Não vai ser agora. Não vai ser agora, não vai ser agora. O tempo tem a primeira vez, mano. Cara, cadê esse... Tag e Baron, mano. Tag e Baron. Pararam e vão drag, vão drag, vão drag. Eu achava troll esse Baron aí. Cara, eu não acho troll, mano, mas eu acho que eles tinham que setar melhor quem vai virar, como vai fazer. Visão, né? É, porque tem um Gragas pulando ali no Jax, igual maluco. Sim. O Gragas tira fácil. Mano, três skills do Gragas e esse Jax aí. O Jax já tá com 20% da vida. Eu acho que ele dá 100-0. Se o Jax não ligar o Will, ele dá 100-0. É. Opa, ó o Lucian. O Kay, flash toda errada. Ó, esse Rumble é menos um, mano. A Genginda pegou drag. Só o point. Ó, o Lucid pode fightar, não? Podem em Baron de novo agora. Agora podem em Baron. Voltou todas as UTs. O M tá puxando o mid. Mas... Ele ainda tem que jogar o mid aqui? Acho que não, acho que não. Acho que limpa a visão do Baron, mano. Beitam o Baron. Ou só, tipo, limpa a visão do Baron. Nossa, essa carinha que ele vai trolar aqui, hein, mano. Ih, se torta no Baron. Sozinho. Nossa, trolou. Meu Deus, mano. Ih, gastou tudo no Gragas, filho. Ah, e o Gragas nem tava valendo o Bounty. Perderam o Baron. Perderam o Baron. É isso. O King em MVP desse jogo, tá? Sim, com certeza. Nossa, por muito, mano. Por muito. O que esse cara fez foi surreal, velho. Sim, ele tá fazendo... Pô, aqui é a merda a volta, não? Eu tô gostando muito do Showmaker. Ele tá muito presente nas plays também, mas acho que o King criou a vantagem, né, que a DK precisava. Ele criou no dedo, né? Criou no dedo, mano. Você jogou bem também? Aqui, Insta TP top do King. Vamos ver se ele é bom. Caralho, Showmaker tá com 22 stacks no Mejai. Nossa. Sim, ele tem muita P, mano. Pô, mas eu senti que ele podia não fechar os ônions, mano. Ele tinha o stopwatchzinho e ele já tinha o Mejai 20 stacks. Pô, se ele tá indo pro Rabadon aqui... Caralho, com esse Mejai 20 stacks, mano, ele ia tá com muita P, velho. Ah, essa comp só não é comp da Gingy, não é cara da Gingy jogar assim. Não, e a comp foi ruim, mano. A comp foi ruim, mano. Eles se embananaram no draft aqui. Tipo, é um draft ruim, tá ligado? Funciona, não? A T1, né? Oxe, Gaston ult. É só a T1 mesmo, né, velho? É só a T1, tá ligado? Ué, vão jogar uma wave só, por que o Showmaker não tá mid, velho? A T1 joga umas comp dessas, sei lá. Ah, o Keryl é o melhor rombo do mundo do nada, né? É, ele vai amassar. Pô, o Zeus normalmente é o cara que amassa mais o top. Nossa. Nice. Nossa, boncadinho, boncadinho, velho. Um por um. O Showmaker ainda busca jogo. Tem mais um charme, uma tentativa. Cara, mas por que o DK tá 5 no top e a área não vai pro Xamid, cara? Que loucura esse macro deles aí, velho. É. Tô com medo de jogar, mano. Cara, a DK é pior, né? Dá pra sentir vezes pelos dois jogos. Sim. Individualmente eles são bons, né? Mas o jogo em time deles não tá encaixadinho igual da Gigi. E mais uma vez a gente falando, né, Eric? O Kingen gosta de jogo grande, mano. Ele é play de jogo grande, mano. Caralho, mano. Jogo pequeno, I sleep. É. Play off, real cheat. Real cheat, mano. Ele é assim, velho. Caralho, na última série ele amassou o perfect. Mano, na última série, o Ranger, o Kingen deu gap os 5 games do maluco da KT lá, no novato. No 4, 4, 4, teve um jogo de Renekton depois. Ah, teve um jogo bom. É, ficou 11, 11, 0. Bom flash ult, hein, mano. Bom flash ult do Lucid, cara. Do Lucid, sim, mano. Não teve reação, o que houve. Não, eu falo com tranquilidade. O Lucid tá dando gap no showmaker desse jogo. No Canyon. No Canyon, né? Nessa série, né? Opa! Nos dois jogos, se tá no jogo que ele perdeu, ele foi bem melhor. Tchau, que a performance de Weint tem nem como defender o... Se pá, é GG, mano. É reto aqui, será? Eu acho, tem muito tempo, tem Baron ainda. Nossa, que lucidez. Ah, acabou o Baron, acabou o Baron. Esse dash do Lucid aí. Ah, não é GG, não, não é GG, não. Vambora. Mete o pé, rapaz. Aquele momento, você tá chegando na praia ali na ilha com a lancha, né, Dudão? Galera, mete o pé daí, caralho. Tá chegando ali, os caras tão querendo ficar até mais tarde ali, né? Galera, ó, a gente contratou a lancha pra ser só cinco horas. Se vier seis aí, se vier seis horas, vai dar doideira. Querendo aumentar muito o passeio ali, né? Caramba, bom, bom. Nice flash shoot. Aprendeu com o Ceezy, né? Aprendeu com o Ceezy, mano. Ceezy fez bastante isso, esse split, velho. E é true, velho. Eu defendo o Ceezy aqui no Brasil, tá, mano? Eu acho o Ceezy bom, velho. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. E eu já dei o papo pro Stardust, falei, ó, fica de olho no Ceezy aí quando o Croc for pro exército. Quando o Croc for pro exército, pode fechar, mano. Fecha a loud e vive só nos títulos que já ganhou, mano. Tá ótimo já. Vai ganhar quatro títulos seguidos, filho. Vai que arrisca de não perder, de perder o quinto. Né. Vive só... O Le Hent, o que você tá fazendo aí, meu filho? Ô, Zonias. Caralho, o Lucid ficou até com pena ali de jutar ele. Nossa senhora. Pô, puxa a mid, meu showmakerzinho. Por favor, irmão. Puxa a mid aí, velho. Por favor, vai puxar as waves de área. Isso, meu querido. Esses dois drakes aqui fazem diferença aí pro sustain da Namby, velho. Não, e a gente deve tá pensando que essa alma vai mudar alguma coisa no jogo ali, né? É, se foda essa alma aí, mas não tem que fazer eles... Tem que fightar a Elma. É, eles tem... Não, mas eles tem que fightar porque a compa deles é early game, mano. Quanto mais eles esperam, eles tão lascados. Nice engage. Nossa, olha o showmaker, bailando, bailando. Vem girando, showmaker, vem girando, vem. Nossa, não existe um mundo que o showmaker é MVP, guys. Nice flash, guys. Esse é o showmaker é MVP, eu acho. Mano, o showmaker tem muito molho, velho. Cara, ele é muito bom, ele fez muito, guys. Cara, eu acho que o showmaker, ele é um bom... Boa disputa pro MVP, só que... Eu acho que se o King não faz o que ele fez no early game... O jogo tá muito mais difícil, né? A gente não estaria falando sobre isso, mano. Ah, aham. Não, eu entendo, o King realmente... Que isso? Jogou muito. Mas pra mim ainda vai ser showmaker MVP, mano. Beleza, se ele for MVP, ele não tá errado, tá ligado? É justo também. É justo, é justo. Mas eu também, eu entendo o seu ponto. Eu aceito o King tranquilamente. Jogaram muito, velho, caralho. Ô, eu falei, mano. Eu ia ficar muito triste que o showmaker não tava nesse playoff, mano. Ele tá muito... Porra, caralho, eu tô muito feliz que ele tá jogando, mano. E ele tá hypado, mano. E ele tá hypado, velho. Olha ele, todo bebezinho. Ele é bem pitipo, né? Ele é baixinho, né? Tem um mundo onde essa DK elimina a D&D, mano. Não elimina porque tem Lauer, mas, tipo... Joga pra Lauer, velho. Ele tem um grande performance no ARI. Ele tem um bom trabalho, eu acho, para todos no DK. Ele tem um pedido. Obrigado. E aí eu vou Beer.